Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje teremos mais um game aí relacionado ao nosso querido Ulisse favorito, não é mesmo? Vocês sabem que o bicho não para de aparecer aqui no canal, ele morre e volta, morre e volta Aí o monstro morre e volta outro monstro, aí daqui a pouco a gente tem um crossover Mortal Kombat Armageddon Shieldmons.exe, velho, o bug não para, tá ligado? Pois bem galera, o jogo que iremos jogar hoje se chama Sonic.ez The Untold Origins, tá? Ou seja, as origens não contadas O que será que vai ter de origem não contada? Se a gente vai mostrar o Sonic.ez dando uma cagada antes de começar o jogo? Antes de perseguir o Tails? O Tails colocando aqueles meião da hora de corredor pra corredor maluco? Chegou a hora de descobrirmos segredos não revelados Bom galera, antes de começarmos de fato com o game Tem alguns arquivos aqui na pasta que eu queria dar uma olhada junto com vocês Porque parecem ser arquivos bem interessantes, tá? Como vocês podem ver, além do arquivo do jogo, tem mais três arquivos aqui, tá? Um deles é uma imagem, um arquivo PNG chamado Round Zero O outro aqui é uma nota que Read Me Important, né? Me Leia Importante E o terceiro aqui é um bilhete do Caio Michael Caio? Eu, a Patro das Crianças? Eu não faço a menor ideia, mas enfim Vamos começar vendo essa imagem aqui, Round Zero, tá? A única coisa que eu vi foi o bilhete do Caio... Tá, pera, calma, eu não tinha aberto isso Eu não tinha aberto isso Ok, eu gostei dessa imagem Ela realmente tá bem feita Meus parabéns pra quem fez A única coisa que eu tinha visto Foi isso aqui, tá? Eu não cheguei a ler ainda essa parada Mas, pelo que eu tô vendo, é uma espécie de creepypasta, tá? Então eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Eu não consigo mais aguentar Eu precisava me livrar dessa coisa de alguma maneira Antes que fosse tarde demais E eu estava esperando que você fizesse por mim Pô, que maluco preguiçoso do caralho, né, véi? Pô, nem pra dar um shift-down nessa bosta Tem que mandar pra mim pra eu me fuder e queimar meu PC com vírus Parabéns Por que a galera não faz isso? Tá ligado? Deixa pra uma creepypasta aqui falar Ah, eu mandei esse jogo por correio Porque eu não podia quebrá-lo com uma porra no martelão, tá ligado? Quebra com o martelo! Você foi a única pessoa que veio em minha mente Ih, maluco, pensa em nós Ó, ó, ó Hoje vai ter picanha no ponto, tá ligado? Eu estava esperando que você fosse mais, é... Que você tivesse mais sucesso do que eu, né? É, se você for resendível E a gente não pode fazer muita coisa, né, meu consagrado? Eu não posso fazer isso Ele está atrás de mim Eu sei que ele está E se você não destruir esse CD Ele vai vir atrás de você também Ele é muito rápido para mim Got you fast! Foi isso que ela disse Ele é muito rápido para mim Por favor, destrua esse disco Negado por Deus Antes que ele venha atrás de você também É muito tarde para mim Destrua o disco E você vai destruí-lo Mas faça isso rápido Ou ele vai pegar você Estou te implorando Por favor, destrua essa criatura Cara, se você teve tempo De escrever essa porra desse bloco de nota Você tem tempo de pegar um CD E torcer no meio Né? Vamos combinar A falha, a gafe do jogo Já está nessa parada, tá ligado? A gafe da creepypasta já está aí Tá ligado? Não bate Não faz sentido Tá ligado? Essa criatura do inferno Antes que o monstro chegue na sua casa Se você destruí-la Ele será parado Ou você vai pertencer a ele Eu não tenho tempo e opções Então, pelo amor de tudo Que é mais sagrado Faça rápido Não ceda a sua tentação Não deixe ele vencer Nem pense sobre jogá-lo É isso que ele quer Somente destrua Por favor Para de me implorar por texto Filha da puta Para de fazer drama E queime esse CD Enfia no rabo Enfia num kid Bengala Qualquer merda Destrói essa bosta Não escreve isso pra mim Não passa o B.O. pra mim Eu odeio pegar B.O. dos outros Já tô puto com o jogo Já não quero mais jogar Já vou meter o shift del aqui Foda-se Malucu burro, mano Porra, velho Não deixe ele vencer Não pense em julgar isso É o que ele quer Só destrua, por favor Tá Faça isso agora Ou ele vai vir atrás de você E qualquer outra pessoa Se você fazer Se você jogar Não lute contra Não tente deletar Ou resistir a jogar Não tente derrotá-lo Você pode tentar sobreviver O quanto quiser Mas ele vai te retalhar Sem misericórdia Eu sofri muito por isso Pesadelos sobre ele Me plagiaram por dias Plagiaram? Tipo, copiaram o maluco? É outra coisa Mas eu esqueci O que essa palavra significa Eu até tentei destruir o CD Mas ele já tinha influência Sobre mim Ah, tá Agora tá um pouco Mais perdoável Apesar de você Ainda ser um idiota Porque se você tá Escrevendo isso Em pedido de ajuda Você poderia tentar Quebrar o CD, né Enfia no dedo Roda assim, ó A gente tá brincando de OVNI Aí você joga ele Ele sai voando E acabou, tá ligado? Ele quebra Cai no Tietê Já era Derrete Desintegra, velho Foda-se Só Espero que ele seja Mais doce com você Do que ele foi comigo Sinto muito Eu deveria ter Valorizado a nossa Amizade muito mais Só espero que Você se mantenha Seguro Que Deus tenha Piedade de você Caio Ou que Deus observe você Ah, tá bom Já que você quer Então caio Ok Ele não quer? Se ele quer Então... Tá, não vou fazer isso Senão o vídeo Vai ficar muito curto Tá, aviso Esse jogo tem a habilidade De saber o seu nome Mudar o seu Wallpaper desktop Se você não quer Que isso Eu deveria jogar Isso numa máquina virtual Caralho Eu deveria jogar Isso numa máquina virtual Eu sugiro jogar Esse jogo no Windows Porque tem um bug Que usando sistemas O wallpaper não muda Tenho certeza Que o arquivo Tá, você já deu spoiler Que o meu wallpaper Vai mudar, tá ligado? Não precisava disso Mas enfim O aviso Pelo menos foi válido Tá ligado? Meu wallpaper Eu vou falar pra vocês Meus consagrados É a coisa mais bonita Desse mundo Tá ligado? Meu wallpaper É a coisa mais linda Pra quem não sabe Isso aqui é uma imagem Do jogo The Legend of Spiral Do The Dragon Vai virar um .iz Na minha tela E foda-se Mas enfim Tudo bem Eu já esperava por isso Então Não, não Eu não quero abrir Essa bosta de novo Vai se foder Quero abrir o jogo Vambora Bora pro game Bora pro game Que eu quero Free screen, por favor Free screen Ah, ó Telinha Cadê o telão? Cadê o telão? Cadê o telão? Aê, caralho Agora sim Agora nós vai Nós vai ter bacon Agora, vai Vambora Confirmar Ok, até agora Tá bem feito Sonic A Sonic Terrediog Não é Sonic.iz A Sonic Terrediog As origens não contadas Será que vai mostrar O Sonic sendo procriado? Será que vai mostrar Os pais dele Aquela coruja E aquele abutre lá Fazendo amor? Não sei É, quando você fala Origem não contada Eu associo com alguma coisa do tipo Tá ligado? Você não precisa saber Da sua origem Você não precisa saber Quando você foi procriado O que eu tô falando? Tá ligado? Bom, vamos começar então Sonic Terrediog Só que agora Tá, ele ficou ponto Z Eu esperava por algo do tipo Mas eu ia falar sobre a tela De press start button Porque eu achei legal Porque É um toque Caralho Tem cinco Fudidos personagens Tá Essa aqui é a tela de save Do Sonic 3 Tá ligado? Só que tá meio diferente A música é a mesma Os ícones são os mesmos A diferença é que não tem Aim no Sonic 3 E não tem Robotnik jogava também Mas ok A Aim tá no jogo Para fucking bem Tá ligado? Vai se foder junto com nós Ah, vou Vou primeiro com o Sonic Né? Ai, falando não Não quero jogar com você Foda-se Caralho Bem E morreu Foda-se Isso matou Jogou lá Foi jogado no Tietê Cara, bem feita essa animação Vé, curti pra caralho Onde eu estou? Essa é Green Hill? Bom, é melhor eu explorar um pouco Caralho Tem até Tem até dublagem no jogo Vé, ok Ele tá tipo Nossa Tela nostálgica Tela nostálgica Ah, de novo Esses jogos Eles ficam todos bugados Não sabe se quer ficar em tela cheia Se quer ficar em modo janel Pronto Agora tá melhor Tá ligado? Eu fico puto, mano Porque o jogo Ele se trata Como se ele tivesse Em tela cheia E depois ele fica em modo janela E... Nossa, véi Eu odeio essa bosta Mas enfim Vamos proceder então Aqui no bagulho Ahn Tá, parece ser a Green Hill original A música tá fiel Só que os sprites do Sonic São os sprites do Sonic 3, né? Então tem uma parada diferente aí Tá ligado? Mas eu gostei Os controles Eles não estão exatamente fiéis Tá? Não é igualzinho Sonic 1 Ou 2 Ou 3 Mas até que tá Ah, tá Ok Isso aqui Isso aqui tá Tá bem parecido O timing do bagulho Eu quero esse monitor aqui, véi Tô vendo um monitor escondido Eu quero um monitor E foda-se, tá ligado? Eu faço isso tão raramente Nesses jogos Qualquer coisa secreta Eu já vou pegar E foda-se Achou ruim Pega eu Nossa, aqui tá meio foda De pegar Pera aí Tá Uau O que? O que foi isso, véi? Cortou um JPEG branco No jogo aqui Do nada, véi? O que que é isso? Do nada, véi Passou Eu acho que Tá Eu acho O que tá acontecendo com o jogo, véi? Eu vou embora Foda-se Eu não vou pegar esse monitor não Tô há 3 horas Tentando pegar essa bosta Ele não pega, cara Tipo, o timing Ele é meio estranho, tá ligado? Ele é bom Foda-se Eu vou embora Cara, eu acho Que o cara Não configura esse scroll direito Tá ligado? Eu acho que ele Ele meio que Eu acho que ele colocou Um limite no scroll Tá ligado? Do fundo E é por isso que tá bizarro Assim, ó Peguei um checkpoint Pelo menos, foda-se Ou, não sei Ou, talvez o O mascote do Danoninho Tá conquistando a tela, tá ligado? Tá passando iogurte Na tela inteira, véi Nossa senhora É, tá meio bizarro O controle, mas Não tá ruim Tá diferente Chegamos no final da Green Hill Atom Ah, que legal Monitor do Sonic.ez Pô, que do caralho Já pensou? Você tá jogando o jogo do Sonic Hoje em dia? Aí aparece o... Ai! Caralho Do nada Eu achei que Era cutscene Só, mas Ok Ué? Phantom Ruby? Virou Sonic Forces agora? Sonic Mania De dar o rabo? A gente foi meio que Teletransportado Pra outro lugar Pô, do caralho Isso, véi Achei do cacete, mano Tá usando a goiaba O que é isso? Isso não foi correto O que? Eu fiz tudo certo, mano Eu só não peguei o monitor Porque eu sou um idiota Tá, ele tá indo pra algum lugar Ah, os anéis vermelhos de novo Os anéis vermelhos da dor Os anéis vermelhos desanguentados Caralho Eu sou sempre essa porra Desse anão vermelho, mano Ah, Hill Zone 1 What? Ué? Oxi Nossa, o sprite do Sonic Quando ele para É do Sonic 2, ó Ai, que bizarro, véi Ele troca de sprite Tá, o Sonic foi pra Suicide Hill Zone Ato 69, tá ligado? Ele tá na bad Tá triste E tá correndo Tá, isso aqui é diferente Já quebrou um pouco a expectativa Tá ligado? Ih, caralho Já lembrou um pouco o Sonic.exe Nightmare Peak Caralho Tá, ele parou E agora ele tá Nossa, tem uma plataforma As pontes caídas Agora tem mais detalhe aqui, véi Cara, olha Tá chovendo sangue Até de onde não tem sangue, véi Esse .exe é foda mesmo, véi Esse .exe tem uns efeitos especiais marotos, véi Tá, o Sonic parou de pular Abaixar Não, abaixar ele ainda abaixo Nossa Mano, os caras que fazem esses sprites Eles são extremamente talentosos Sega, contrata os caras, mano Bota o monitor.exe nos jogos mais atuais do Sonic aí pra gente se divertir Porra, pelo amor deus, véi O maluco tá com um espeto no cu, véi Coitado Deve ter doido tanto que o bagulho ficou sem olho, véi Tá, essa música tá extremamente creepy, véi Tá tipo muito creepy, tá ligado? E é bizarro porque a música ao mesmo tempo tá alta Mas ela tá baixa, tá ligado? Eu não sei explicar, mas ela tá meio Ah, é porque ela tá meio Tem um grave nela, parece que tá com um grave estourado Mas ok, tá bizarro Vambora E ali atrás tá chovendo petróleo Lá na cachoeira Tá chovendo petróleo Tá, o que que tem aqui na frente? Vai ter um dedo do meio, gente Quer ver? E o tempo ainda tá correndo Se der 10 minutos, fodeu Vai ser dropado Ok Tem um Sonic olhando pra trás É o meu doppelganger? É a minha cópia maligna? O Sonic, tipo Ô, opa Beleza, meu co... Quem é você? Caralho, do nada Vou alto essa bosta Eu deixei alto e esqueci Ah, é um ponto EZ, velho Eu achei que era um Eu achei que era o meu irmão do Sonic É sempre os monstros diferentes pra caralho, mano Você pode me chamar de Zeltia Nos breves momentos que restam de você É a minha reação É, não esqueceram de escrever life, né? Você quebrou meu monitor Mas agora você vai pagar com a sua vida Gemidão fodido, velho Olá Bem-vindo ao meu mundo Bitch Só faltou o bitch no final Entendedores não entenderão A referência aí é a... A hora do pesadelo, velho Bom Tá, e aí? O que que nós faz? Tente escapar a zona 3 Caralho, Spring... What? Eu apertei o S Ele... Eu reiniciei o bagulho Ok, a gente voltou pra cá, tá? Lembrete Nunca aperte o S, tá? O bom é que eu não tive que passar por tudo de novo, tá ligado? Eu apertei o S e ele voltou aqui nessa fase Então é meio que o jogo ele mantém um save Dentro dele mesmo, tá ligado? Achei foda isso Mas enfim, a gente tá na Spring Yard Zone Minha fase de cassino favorita de toda a franquia do Sonic Tá ligado? Quem fala que essa fase não é memorável Não sabe o que tá falando Na minha opinião Que eu adoro essa fase Mas o fundo tá meio cinzentado, velho Tem uma empresa... Fodeu Caralho, escapei Eu não parei de correr e escapei Você não está morto? Interessante Não precisa narrar, eu tô lendo o texto Você não está morto? Interessante Ok, já entendi Vou fazer o que, velho? Tá, ok O jogo é um pouquinho maior do que eu imaginava Meu jogo 666? What? Cara, o... Você dá o... Caralho, what the fuck, velho? Nossa, eu tô no... Eu tô em... Eu tô no mundo do Gigas aqui, velho Cheirei pó de giz, velho Cheirei cola bastão aqui Da hora, quando você dá o Insta Shield ele dá... Ai, cara Eu não vi o cara Quando você dá o Insta Shield ele vai... Ele faz o... A rola Vamos aí Aqui não tem o que fazer, né? Ou será que eu dano... Tô dando um Mega Spin Dash ele vai... Tá, eu... Eu honestamente eu não sei, tá ligado? Eu vou meter o pé aqui, foda-se E se eu for correndo Gerard Será que ele vai mais rápido? Eu não entendi Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Eu posso fazer alguma coisa aqui? Ele tem o... É, ele não tem a habilidade de correr o pé caralho, tá ligado? Ok, eu tenho que... Será que eu tenho que ir pulando, talvez? Não sei Porque eu percebi que quando eu pulei demorou mais pra ele chegar em mim Eu vou pulando, vamos ver se dá bom Vamos ver... Ah lá, ó Quando eu vou pulando parece que ele demora mais pra chegar, ó Ah lá, ó Eu atraso ele Sai 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 Acho que é por isso, hein? Acho que não era pra acontecer isso não... Ui! Você não vai fugir tão facilmente, ouriço Caralho Porra, mano Ah! Tá me tirando, né? Pô, só porque eu passei do bagulho, mano O jogo ele... Ah, que filha da puta E a mesma música do Garfield de Mega Drive, mano Só eu conheço essa porra desse jogo e todo mundo usa essa música, tá ligado? É, isso aí eles puxaram do Nightmare Beginning, tá ligado? Eu já imaginava já Que ia ter alguma referência Mas beleza Passar disso aqui é fácil Depois eu tenho que ficar ligado pra ficar apertando espaço Mano, parece um jogo do Mario de Terror que eu joguei há muito tempo Que era do Super Mario Bros. 1, tá ligado? Que tipo, era um jogo que você pegava uns cogumelo envenenado Aí do nada vinha os malucos pra te fuder E você tinha que ficar apertando a barra de espaço mó rápido Eu joguei com o Alex isso na época Foi do caralho esse jogo, mas mano Foi foda Tá, vamos Chupa, chupa O oriço do satanás Ponto esse é de bosta Que pena, não é mesmo? Um sorrisinho de filha da puta dele É lógico que vai começar com o Tails, né? Eu não gostei muito da voz dele não, achei meio merda É a hora do round 1 Pô, nem pro cara colocar na mesma fonte O jogo fechou Isso que dá a ser fumante Tá vendo? Isso que dá a ser fumante E o jogo fechou Mas não acabou ainda não Eu acho que não acabou pelo menos, né? Ou acabou? Se acabou eu vou chorar na cama Ok Vamos recomeçar o rolê então aqui E vamos com outro personagem, né? Porque eu fiquei curioso pra ver os outros Mas parece que a parada do Sonic a gente já zerou Era isso, tá ligado? Não consigo imaginar tendo mais Era só isso Era só isso Filho de uma raparanha Sem dente toda fudida Toda desganiçada Toda lascada, velho Puta que pariu, mano Bom, galera Esse foi Sonic.ez Tentou Dorings Eu confesso que apesar dele ter uma parada clichê Que eu já reclamei bastante Que é daqueles monstros bizarros, aleatórios E criar toda uma cronologia por trás e tudo mais E eu achei esse jogo bem interessante Confesso pra vocês Quebrou a expectativa em diversos momentos, tá? Eu peguei algumas referências aqui Ali a diversos jogos Especialmente aquele do Mario Que eu comentei no vídeo E eu queria ver mais, tá ligado? Porque tá bem feito Tipo assim Os controles não são exatamente fiéis Ao jogo original do Sonic Mas não precisa ser Tá ligado? Sendo bom é o que vale pra mim E os controles são bons E eu acho que eu meio que buguei o jogo Eu não sei se era o jeito certo de passar Mas pelo menos eu passei E consegui zerar Peguei o final bom, o final ruim E tomei no cu tudo, tá ligado? Mas enfim Imagino que esse aqui seja um projeto Que ou o cara vai terminar Ou o cara abandonou Não tenho certeza Mas tomara que ele termine Porque aí eu posso trazer mais partes Desse game aqui maravilhoso, tá? Eu achei bem interessante Achei bem feito Os sprites do caralho Achei interessante Eu fiquei engajado Pela primeira vez em muito tempo Um jogo do Sonic.ez Com mais complexidade de história E eu fiquei engajado E a coisa que eu não gostei Foi a voz de fumante do Sonic lá E acabou, tá ligado? Ih, peraí Filha da puta Eu não tinha visto isso E eu não tinha reparado no wallpaper Que filha da puta, mano Que filha da puta, velho Ele mudou meu wallpaper, velho Eu sou Deus Fim do round zero Parabéns É a imagem que tava na pasta, tá ligado? Ele basicamente só substituiu E nos dois monitores ainda Não foi só nesse não Foi nos dois Mas enfim, galera E aí? O que vocês acharam do game? Vocês curtiram? Vocês acharam bacana? Eu achei legal, tá ligado? O jogo curtinho Esperava ver mais coisas Eu espero ver mais coisas dele Tá ligado? Acho que ele tem uma parada Bem promissora aí E espero que o criador Não tenha largado mão dele Porque aí a gente pode trazer Coisinhas mais interessantes Aqui no canal também Como mais parte desse game aqui Que eu imagino que sejam bem bacanas Tá? Então Ficou um cliffhanger aí Vamos ver O que o futuro nos aguarda Dito isso, galera Eu vou me despedindo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo Ajuda pra caralho o canal E não se esqueça de se inscrever aqui também Que a gente traz tudo mais um pouco Sobre qualquer coisa na sua vida Tá ligado? E é isso aí, galera Então Eu me despeço por aqui Falou pra vocês Até o próximo vídeo e Tchau 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 Tchau